Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai tentar tirar essa piscina aqui do meu quarto, só que, como tem muita água aqui, não dá pra puxar ela lá pra fora, e outro, o Thiago tá lá embaixo com a mangueira tentando sugar a água daqui, passando aqui pela mangueira, pra ela descer aqui e ser jogada pra fora, tá ligado? Tem um buraco aqui, passa a mangueira lá por lá, e a gente tira a água da piscina, só que, meu amigo, acho que não vai dar certo não, hein? A gente vai ter que arrumar outro jeito de tirar essa piscina daqui, sinceramente, eu tinha falado pro Thiago que não poderia dar certo, que esse jeito aqui que tá tentando fazer é muito difícil, porque tem muita mangueira, mas vamos tentar de outro jeito, não sei qual, mas vamos tentar. Como que vai fazer? Ah, você pegou faca, vai cortar mesmo? É, senão não vai dar certo, né? Agora vai dar certo Eu, peraí, peraí, que eu acho que... Você cortou muito alto, não precisava ter cortado tão alto Vou lá em cima, que eu acho que a ponta dele não tá na piscina Eu vou lá É rapidinho Agora vai dar certo Ô Thiago Pode sugar A ponta tá dentro da piscina Pode dar uma puxadinha também na mangueira pra ficar melhor pra você Pode puxar Deu certo? Pode, pode Pode, pode Aí puxa Ah, moleque, deu certo? Deu Tá puxando aqui, rapaziada A mangueira Tá indo aí? Deu? Moleque, você é o brabo É, não mexe não, Gui Pelo amor deus Rapaziada É o seguinte, mano Agora que o Thiago já tá... Opa Já tá tirando a água da piscina Eu vou recolhendo essas bolinhas aqui pra agilizar o processo E quanto mais rápido possível A gente tirar essa piscina aqui do meu quarto Vai ser melhor pra mim Então, mano Vou agilizar Mano, eu já tirei todas as bolinhas da piscina E, mano, formou um redimuinho aqui, velho Olha aqui, que legal Legal, né? Não, gostei, mano Olha aqui, nunca tinha visto redimuinho na vida Olha aqui Tá solto o freio, né? Tá, mano É, mano Cortando bastante de mangueira Mano, tamo acabando já Thiago, do céu Que trampo deu pra recolher essas bolinhas Não, é por isso que eu falo Desde um vídeo Ninguém dá nada pro vídeo É, o trampo que dá E isso importa aqui Ai, mano Pô, manda tanto trabalho fazer um vídeo, né, mano? Manda tanto trampo mesmo Então, cara, pegando Ó, pegamos essa bolinha aqui, ó Uma por uma Uma por uma Tem que ser, tipo, um de cada vez É E eu sei que pra jogar Joga todas de uma vez Agora pra recolher Uma por uma Nossa, é legal Mas, mano, já estamos organizando Estamos organizando a piscina Já tá quase vazia As bolinhas estão todas recolhidas Só falta algumas que estão nos cantinhos do quarto E eu vou recolher esses papelão aqui agora Vou ajeitar essas toalhas, tudo Mano, tá bagunçado Mas Eu vou deixar tudo organizadinho de novo Né, Titi? Vai dar tudo certo Vai Deus quiser O quarto vai faltar o kit Antes Bom, gente, tomei um banhozinho aqui Tiago Tirou já a piscina Olha aqui, mano Tá tudo molhado Ah, se agalou tudo, Tiago Tiago, o que você fez? Aqui agora não dá mais pra brincar Mas vai sair Não, vai, vai Mano, deu certo Puta que pariu que água gelada, porra É, eu tava quentinho Bom, neguinho, agora é o seguinte Agora é a minha parte Agora é só passar um paninho É que essa toalha aí é minha, né? Não, não é que passar Ah, tá? Ah, já era, velho Não, demorou É isso Eu vou passar um pano aqui com cheirinho Vou deitar a cama Eu tô segurando a toalha, senão vai cair E aí, filho? Fique de Deus Fique de Deus Mano, vai ficar bom Fique de Deus, é que briria aí? Não, tô brincando, gente É só bici, Fique de Deus Tchau, velho Eu e o Felipe vai sair, tá? Onde você não? Eu vou logo ali Vai logo ali? É Mano, eu vou passar um paninho aqui Deitar a cama Deixa eu ver isso aqui Uma roupa Eu já vou até levar isso aqui, ó O quê? Essas bolinhas pra lá Ah, demorou Eu já vou lá pra baixo Falou, Titi Tchau, preto, obrigado Valeu, mano Bom, rapaziada Seguinte É... Já acabei de passar o pano aqui Coloquei uma roupa, mano Tô com bastante frio Coloquei uma blusa de frio É... Vou colocar aqui a minha cama no lugar Colocar as coisas no lugar E ajeitar o quarto Porque... Pelo amor de Deus Ó, acabei de passar um paninho aqui Rodinho ali Paninho ali Mano, tá secando agora o chão E agora, meu amigo Vem... A arrumação Vamos ver o que eu vou fazer aqui Acho que era Esse aqui Acho que era assim, hein Perfeito Isso aí Bom, rapaziada Por enquanto é isso Meu quarto já ficou mais organizado Só falta secar o outro travesseiro E o meu edredom, né E... Mano Meu quarto basicamente é isso Passei um pano no chão Vou deixar isso aqui É claro que sou boa Bolinha por todo lugar Mas... Isso aí eu vou arrumando, né O importante é que agora Já tô com o meu quarto Tudinho arrumadinho Mano Pecada, tá ligado? Já consigo dormir nele Isso é o mais importante Mano Então é isso Acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Tô tirando a minha piscina aqui do meu quarto Que o Thiago colocou Se vocês gostaram, mano Já deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Fui Se você não for inscrito, demorou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau